Desde ontem, do fim do dia de ontem, que os dados do IBGE divulgados sobre pessoas homossexuais e também declaradas bissexuais, esses dados estão sendo divulgados em todos os estados do Brasil, no país inteiro, e aqui no Maranhão também a gente tem um número atualizado. Volto a falar com a Marjorie. Marjorie, a gente lembra que esse número é o total de pessoas que se declararam assim durante a pesquisa, mas é interessante pra gente trazer esse total divulgado pelo IBGE, né? Sim, sim, Mônica. O IBGE divulgou esses dados aí, que foi da última pesquisa que fizeram, que foi a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2019, mas que foi concluída agora, e mostrou que quase 69 mil adultos se declararam homossexuais ou bissexuais no Maranhão. O IBGE também destaca, Mônica, que a população adulta no Maranhão era de 4.850 milhões de pessoas em 2019, no qual 94,1% se declararam heterossexuais, 4,562 milhões, e 1,14% se declararam homossexuais ou bissexuais, sendo esse número de 69 mil. Tá certo, então, 69 mil maranhenses. Estava lendo sobre algumas reflexões acerca da pesquisa, de que esse número pode ser muito maior, até porque um grande número de brasileiros não sabia responder essa pergunta no momento da pesquisa, segundo o IBGE. Esse brasileiro, esses cidadãos não sabiam responder se eram heterossexuais, homossexuais, bissexuais, não sabiam que resposta dá no momento da pesquisa, segundo o próprio IBGE. Então, esse número é um primeiro, de uma primeira pesquisa, sim, realizada, e que Estado por Estado está trabalhando isso, até para pensar em políticas públicas para toda a comunidade LGBTQIA+, assim como ações de segurança, de políticas de acesso à saúde. Então, números, pesquisa, é sempre muito importante para guiar os poderes públicos, para saber como contribuir, e como ajudar com essas comunidades autodeclaradas pela primeira vez em uma pesquisa do IBGE. Esse ano vai ter censo, não é? Ano que vem, esses números do censo já vão passar a ser divulgados, então a gente vai ter muitos dados para que o poder público possa pensar, planejar e executar melhorias efetivas aqui no Estado do Maranhão. Isso em todas as esferas, federal, estadual e também dentro dos municípios aqui do nosso Estado. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.